Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cruzeiro fecha a preparação para encarar Tombense. Veja prováveis escalações. Com o treino em Moriaé, na manhã desta sexta-feira, 22, o Cruzeiro encerrou a preparação para enfrentar o Tombense. O jogo será realizado no sábado, às 19h, no Estádio Soares de Azevedo, na zona da Mata Mineira, pela terceira rodada da Série B. Para a partida, o técnico Paulo Pesolano terá novas opções para escalar o time. Na defesa, o zagueiro Eduardo Broc volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão na Copa do Brasil. A tendência é que Broc e Oliveira briguem por uma vaga na zaga ao lado de Zeivaldo, que chegou com status de titular. No meio campo, o volante Neto Moura, que não pôde jogar contra o Remo por já ter defendido o Mirassol na competição mata-mata, deve retornar ao time na vaga de Mitikor. Pelos lados do campo, Leonardo Pais disputa com Vagnin um lugar na equipe titular. Ele foi regularizado na Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e anunciado na segunda-feira, 18. Outra novidade é o atacante Luvanor, que pode ser escalado pelas pontas ou centralizado. O Cruzeiro deve entrar em campo com Rafael Cabral, Romulo, Oliveira, Eduardo Broc, Zeivaldo e Rafael Santos, William Oliveira, Neto Moura, Mitikov e João Paulo, Jajá, Vagninho, Leonardo Pais e Rodolfo. O time celeste está na oitava posição da Série B com três pontos. Uma vitória pode colocar a Raposa no G4, dependendo de uma combinação de resultados. O Tombense é o décimo, com dois pontos. Tombense o Tombense poupou vários titulares na derrota por 2 a 0 para o Ceará, na última quarta-feira, 2, pela Copa do Brasil. A prioridade do time nesta temporada é se manter na Série B. Para o jogo contra o Cruzeiro, a dúvida é o atacante que quer. Ele sente dores musculares e será reavaliado pelo técnico Emerson Maria. Lesionados, os zagueiros Luan e Matheus Bujati serão desfalques. A tendência é que o Tombense jogue com Rafael Santos, David, Jordan, Roger Carvalho e Manuel. Joseph, Zé Ricardo, Igor Henrique, Everton Queque, Jean Lucas e Ciel.